Comentário de Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. Bom dia. Vimos nessa terça-feira a operação Ad Infinitum, nova fase da Lava Jato. Um dos alvos de prisão preventiva foi Paulo Preto, ex-diretor da DERSA, suposto operador do PSDB e também de operar propinas da Odebrecht. A fase também cumpriu o mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-senador, ex-ministro e ex-motorista do terrorista Marighella, Aloysio Nunes, também do PSDB. A Procuradoria acusa Paulo Preto de ter movimentado pelo menos 130 milhões de reais em contas na Suíça entre 2007 e 2017. Um delator chegou a dizer que Preto teria mais de 100 milhões de reais em dinheiro, o dobro daquela apreensão de Geddel Vieira. É tanta nota que o operador tinha que dar banho de sol nelas para evitar que estragassem. Milhão é vírgula em Brasília. Trocado. Os esquemas de desvio de recursos são bilionários e os principais motivos são basicamente dois. Impunidade e o tamanho do Estado. A Lava Jato ataca o primeiro, mas o segundo continua intocado. Enquanto o governo concentrar tanto poder e recursos, os esquemas de corrupção serão tentadores demais, mesmo com o aumento de punição. É muito dinheiro. Investir, entre aspas, em lobby, em contatos, em redes de apoio com os poderosos, talvez seja o negócio mais lucrativo do Brasil. A operação derruba, além disso, uma vez mais, a narrativa falsa dos petistas, de que a Lava Jato era partidária. Não é. É anticorrupção. E corrupto há em todo lugar. Ninguém, além dos próprios petistas, tem culpa, se há mais, no PT. Essa metástase que se espalha por quase toda a política nos lembra de Stanislau Ponte Preta, o codinome humorístico de Sérgio Porto. Em sua famosa tirada, que eu usei como epígrafe no meu livro sobre o jeitinho brasileiro, ele diz, instauremos a moralidade ou nos locupletemos todos. Até aqui, o Brasil preferiu seguir pelo último caminho. A Lava Jato é uma tentativa de mudar isso, como foi também a vitória de Bolsonaro. Espera-se que não seja apenas mais uma ilusão. Nesse sentido, é animador saber que o jovem liberal ligado ao MBL, Kim Kataguiri, assumiu a presidência da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Só de existir algo assim no país hoje, nos enche de esperança. O liberalismo, junto do fim da impunidade, é o melhor antídoto contra a corrupção.